Acabou de chegar um Tiranossauro Rex aqui no meu território e ele tá mandando ameaça, estamos aqui como o Rex do Jurassic Park E olha só, ele tá olhando pra mim, não pode ter dois Tiranossauro Rex com o mesmo local e ele tá vindo Toma, toma, aí dei duas mordidas já, vamos dar mais uma aqui, toma, toma, vamos girar, vamos girar Aí, aí acertei, aí eliminei Muito bom, caraca galera, que luta frenética já aqui Vou dar o grito de vitória, tem que ter né, claro Bom, eu vou ficar descansando agora porque eu estou com dois de sangramento Vou me alimentar aqui da carcaça e depois a gente segue viagem né, rumo a praia naquela direção Vamos só ter que recuperar um pouquinho aqui, mas sem demora Agora que já está mais claro até e eu já estou mais recuperado, saca só aqui a nossa Rex Eu tentei fazer algo muito próximo dessa imagem, tentei o meu melhor aqui E vocês podem ver até que ficou meio parecido né, vou dar um grito aqui ó Muito legal galera, olha que irado, a nossa Rex do Jurassic Park E agora que já estamos sem sangramento, podemos saborear a nossa carcaça, o nosso Tiranossauro Rex Que conseguimos derrotá-lo, vamos comer aqui E daqui a pouquinho também eu já vou em direção ao laguinho que tem aqui na montanha dos Trikes É logo aqui na frente E depois a gente pode seguir reto e ir na cratera Claro que vai demorar um pouco pra chegar lá, mas não tem problema Eu estou aqui 100% praticamente Só devorar um pouco a carcaça né, deixar ela em modo carcaça mesmo Só os ossos e recuperar minha vida e a gente já vai Ó, já está recuperando ó Excelente Eu acho que eu acabei de encontrar aqui uma carcaça Deu pra ver de longe, eu estava descendo ali a montanha Eu só não sei se tem alguém aqui em volta então Vamos indo na surdina né Sorrateiramente É bem aqui na frente Ali está ela aliás Pelo que parece é de um Tiranossauro Rex Não tenho certeza Eu acho que é mesmo ali ó, já dá pra ver Então vamos chegando aqui de mansinho Mas eu acho que não tem ninguém porque de longe pelo menos não deu pra ver Só se estava deitado aqui atrás das árvores Mas aparentemente não tem nada Vamos chegar aqui e já devorar a carcaça pra nós Já comê-la aqui no caso Aí ó, perfeito Devorando Não sei de quem é E é um Tiranossauro, muito parecido comigo aliás E pior que é bem familiar mesmo Caraca É verdade É a irmã da Rex Bom, já tomei água aqui Vamos dar mais uma averiguada Pra ver se tem alguém Mas eu acho que não Vou correr aqui pro outro lado É pelo que parece Tá bem isolado aqui Ué, como é que faleceu esse Tiranossauro Rex? Será que foi numa batalha? Faleceu de fome? Pode ser, é possível Tá, vamos deitar aqui Recuperar, né, por causa dessa minha corridinha E aí seguimos viagem Só devorar um pouco mais essa carcaça Daí a gente já vai E olha só o que que tá passando aqui, ó Um Tiranossauro Ele tá olhando pra mim Opa Mandou ali uma ameaça Ué Mandei aqui uma mordida pra ele Ele tá me encar... Ó, vou mandar uma dança pra ele, ó Ó Ó Acho que ele gostou de mim Mandei amizade Aí Segue na fé aí, Teresina Tamo junto Nem sempre a gente vive de batalhas, né Às vezes podemos fazer amizades no caminho Vamos seguindo por aqui Correndo Porque vai que muda da ideia Tá, ele foi pra lá Ok E eu vou indo pra cá No Lago Gêmeos Que é logo aqui na frente E vamos ver se a gente encontra Mais alguns outros meliantes Mas olha Acabei de encontrar aqui Um casal de Tiranossauros Rex Tem até um filhotinho ali no meio Teresina tá aqui atrás de mim Mandar amizade Opa Qual é a mão? Maraca Mandou eu seguir reto, galera Vocês viram? Levantou a cabeça aqui E tá indo o Teresina ali, ó Acho que o Teresina não tinha visto Ele enxergou e deu a volta Ó Ah, mandaram amizade Ok Tá passando aqui um casalzinho de Psytaco também Foram embora ali E a gente vai seguindo pra cá Ainda bem que os Tiranossauros não estão com fome, né? Senão a gente ia ter que batalhar com eles Ih, rapaz O Tiranossauro Rex tá seguindo aqui O Teresinossauro e eu Eita, nossa Isso que eu cheguei aqui também Na esperança de encontrar Vários tipos de herbívoros Pra gente caçar e não tem ninguém De repente a gente pode pegar Aquele Tiranossauro, né? Ele se afastou da família dele Na verdade Eu não sei se aquele Tiranossauro fazia parte Se era um casal mesmo Pelo que parece, não Ele tá afastado Deveria tá lá protegendo o filhote Bom Vamos deitar aqui Porque eu tô muito cansado Aí depois a gente vê o que faz Eu acabei chegando aqui na travessia Depois que eu saí de lá Dos gêmeos E agora apareceu um Tiranossauro Rex Me ameaçando Pelo que parece Ele é muito parecido com aqueles Que estavam lá No primeiro lago Ih, rapaz Ele tá chegando aqui, ó Ele tá muito perto Tá agachadinho Ele vai tentar Vai tentar Opa Aí, ó Cheguei Dei dupla mordida Vamos girar Aí mais uma Mais uma Mais uma E mais uma Finalizei Ih, rapaz E agora vamos deitar, né Em alta velocidade Pronto Dois de sangramento Eita, nossa Mais uma batalha Contra outro Tiranossauro Rex E dessa vez A gente conseguiu se dar bem Eu também já tava ficando com fome Eu acabei não lutando com ninguém lá Porque tinha aquela família E também o Terezinho Lossauro Parecia amigável Eu não quis atacá-lo Aí eu vim pra cá agora E dei de cara com esse Tiranossauro Rex Que já chegou querendo lutar Então é a luta que teve Infelizmente acabou me acertando Então tô com muito sangramento Mas vai dar pra recuperar rapidamente Porque o sangramento do Tiranossauro Não é lá grande coisa O problema é que eu tô aqui num local Onde passa bastante dinossauro É só torcer pra não aparecer ninguém agora Eu escutei até um outro Tiranossauro Rex gritando E eu espero que não seja aquela família mesmo Já pensou? Eu já estou aqui há um tempo E já tá ficando de noite também E eu ainda tô com muito sangramento Não passou Eu achei que seria um pouco mais rápido Mas pelo visto Nem é tanto assim Ele me acertou bastante Eu escutei um Galimimos aqui do outro lado Eu acho que tem até Eu só não vou ir ali porque Eu ainda tô machucado Mas a gente vai ficando por aqui Então eu espero que vocês tenham gostado Se divertido Não se esqueça aí de deixar o seu likezão E claro Ativar o sininho Para receber as notificações Dos próximos vídeos Lembrando que a gente está aqui Com o mod da Rex Ao qual a gente tem Olha só Me curei aqui já Perfeito Vou girar agora E já devorar essa carcaça Aê galera E bom Como eu estava falando A gente tem Esse tom de pele sinistro Aqui da Rex E também o modelo Ele é do Jurassic Park 1 O que é muito legal Aí ó Pronto Devoramos aqui Vou dar só uma olhadinha Para ver se tem um galho mesmo Eu tinha escutado ele bem para cá Estava bem próximo Parecia E bom Como já está ficando de noite A gente já entra no meio do mato E descanso um pouquinho Então é isso Valeu a todos Muito obrigado Até mais E tchau Fui Valeu E tchau Transcrição e Legendas Pedro Negri